Agora a gente vai fazer aquela revisão do que a gente já trabalhou nessa aula. Conteúdo bacana, né, professor Almeida? Exatamente. Muito importante que você se ligar, que a professora Sabrina vai revisar para você ter sucesso aí na atividade só. Então vamos lá para a nossa revisão de aula. Estamos na aula de número 8.2 e o conteúdo, como vocês já viram, é sobre reações químicas. E nós estamos na primeira parte desse conteúdo. Isso por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho mais de outros tipos de reações. Primeiro, qual é o conceito de reação química? Bom, as reações químicas, elas também são chamadas de fenômenos químicos ou ainda de transformação química. Vai ser um processo que envolve a mudança ou a transformação da matéria alterando sua constituição em nível molecular. E essa definição, ela é muito importante, galerinha. Porque às vezes a gente confunde um processo físico com uma transformação química, né, professor? Exatamente. Lembrando que os fenômenos físicos, a matéria não altera a sua estrutura, permanece sendo ela. Mas quando se trata de transformação química ou reação química, você vê que toda matéria antes é chamada de reagente, quando se transforma é denominada produto, né, professor? É. E aí você pega um exemplo bem simples, né? Se a gente pegar água líquida, colocar lá no congelador para ela resfriar, e aí a gente vai observar o quê? Que a gente vai ter a água no estado sólido, que é o gelo. Mas ali a gente continua tendo a mesma substância que é a substância água. Então não tem reação química nesse processo. Perfeitamente, professor. E aí, o que você tem que entender é isso. Quando a gente tiver substância ou substâncias de início que dão origem a novas substâncias no final, que são os nossos produtos, aí nós temos reações químicas. Vamos lá para a gente continuar na nossa revisão. Então, um fenômeno, a reação química, ela vai ser um fenômeno onde os átomos permanecem intactos. Durante as reações, as moléculas iniciais vão ser desmontadas, elas vão sofrer uma transformação na maneira que elas estão ali no seu arranjo, as ligações que existem entre os átomos. E aí o que vai acontecer? Esses mesmos átomos vão ser reaproveitados para montar novas moléculas. E aí a gente tem algumas evidências da ocorrência de uma reação química, como a liberação de calor, e aí a gente tem um exemplo que isso ocorre nas combustões. Isso não quer dizer que toda reação química vai liberar calor, mas se ocorre uma reação química, se ocorre um fenômeno e você sente que ocorreu um aquecimento, provavelmente você estará diante de uma reação química. Mudança de cor. Aí como exemplo a gente utilizou o alvejante, né? Que se ele for derrubado numa roupa colorida, por exemplo, ele vai alterar a coloração daquela roupa. Mudança no odor. A gente usou aqui como exemplo o apodrecimento de carnes e outros alimentos. Quando elas estão sofrendo esse processo de apodrecimento, ali tem o surgimento de novas substâncias. E a liberação de gás. E aí a gente conhece aqui como exemplo o comprimido efervescente em água, aonde ele libera o gás CO2. E aí nós vimos na aula os tipos de reações. Como primeira reação a gente viu é de síntese, que são as reações que ocorrem quando duas ou mais substâncias se transformam em uma única substância diferente. Então, o que nós temos aqui? Dois reagentes dando origem a um único reagente, um único produto lá no final da minha reação. São as reações que ocorrem quando uma única substância se transforma em uma substância diferente. Que reação é essa? É a reação de análise ou decomposição. Ela seria o inverso da reação de composição e síntese. Porque eu vou ter uma única substância, um único reagente dando origem a dois produtos. E aí, agora você vai lá fazer a sua atividade de sala e a gente vai aguardar você aqui para fazer a correção juntos. Exatamente, meu caro aluno. Olha, veja o que a professora Sabrina referenciou, o que ela falou, o conteúdo da aula que nós ministramos. Porque cada momento que você reflete sobre o conteúdo abordado é sucesso para você na hora da resolução da questão. Boa sorte para você lá, meu caro aluno. Agora que você já fez aí a sua atividade, já fez as resoluções das questões que a gente elaborou para vocês, com certeza já discutiu com os colegas, com o professor presencial, nós vamos fazer a correção juntos, né professor? Exatamente, vamos comentar passo a passo do enunciado e das respostas da questão, porque se você teve alguma dúvida, com certeza agora é hora de ficar atento e pegar o esclarecimento da questão. Vamos lá então, para a questão número 1, vamos lá pessoal. Vamos aqui. Questão de número 1. Essa questão aqui, pessoal, a gente lê o enunciado calmamente, você nunca pode ler nenhum enunciado de questão com pressa, querendo já saber o que a questão quer, sem saber as informações que o enunciado está trazendo para você, né professor? Perfeitamente. Então vamos aqui, na combustão de cálcio, que é uma reação desse metal com gás oxigênio, então eu vou ter quem como reagente? Eu vou ter o cálcio e ele vai reagir com o gás oxigênio. O que vai ser formado? Forma-se o óxido de cálcio, também conhecido como calviva. E aí vem a pergunta, sobre essa reação, é correto afirmar? Dois pontos. Letra A. É uma reação de análise ou decomposição? E aí, professor, você acha que se a gente tiver o cálcio reagindo com o oxigênio, formando o produto aqui, que é o óxido de cálcio, a gente pode considerar essa reação como análise ou decomposição? É isso aí, professora Sabrina, meu cara aluno, fico ligado porque olha a palavra que eu mencionei ontem, nós mencionamos. A palavra análise. Análise quer dizer você desmembrar, você detalhar, ok, um determinado tipo de matéria. Então, no entanto, essa reação aí está dizendo que você vai pegar o cálcio e vai reagir com o oxigênio para formar um produto na combustão. Então, verifique se essa alternativa é a correta mesmo, porque na dúvida você não deve seguir. É bom você ter certeza do que está fazendo, não é, professor? Não passa nada na dúvida. Mas vamos lá para a gente continuar olhando as outras alternativas para ver qual é a alternativa correta. Vamos lá voltar para a questão. A letra A, o professor já falou, a análise a gente vai fazer o quê? Vai decompor, a gente vai fazer essa decomposição. Então, aqui a gente não tem exatamente uma decomposição, ele está fazendo o quê? Juntando cálcio com oxigênio para formar um produto novo. Então, aqui a gente vai considerar como fora de questão. B, é correto afirmar que a equação que representa a reação é essa daqui, cálcio como reagente, formando o óxido de cálcio como produto. Observe que aqui eu estou mostrando somente o cálcio. Foi só o cálcio que participou da reação como reagente? Não. Nós tínhamos aqui denunciado que ele reagiu com o gás oxigênio. Lembrando que está havendo uma queima, que está havendo uma combustão, não é, professora? Isso. Então, o cálcio sozinho não seria possível. Então, aqui, se a gente vai fazer uma equação que representa a reação, galerinha, sempre tem que estar constando a todas as substâncias que estão participando desse processo. Então, se é uma reação de cálcio com oxigênio, o oxigênio tem que constar na nossa equação. Então, a letra B está errada. C. O oxigênio é o combustível da reação. Olha aqui, Almeida. Combustível. Você já viu assim? Pois é, o combustível da reação, aquele que queima, né? Para queimar, tem que ter um outro componente que nós vimos que é o comburente. E comburente é o que alimenta a chama. Sem o oxigênio, nem o combustível, mesmo que seja no estado líquido, solo, gasoso, esse combustível não vai queimar. Isto é, a reação não vai acontecer, não é, professor? Verdade. Então, a nossa alternativa CO, fora de questão. Vamos voltar lá, que agora a gente só tem duas opções. Fala que, na letra D, trata-se de uma reação de síntese ou adição. E a letra E fala que essa reação ocorre sem liberação de calor. E o Almeida falou durante a aula que, quando a gente tem a combustão, nós temos, sim, uma liberação de calor. Então, a nossa alternativa correta é, sem dúvida, a alternativa D. Isso por quê? Olha só o esqueminha da equação que representa essa reação. Nós temos aqui, ó, cálcio reagindo com o oxigênio. Observe. Nós temos duas substâncias formando um único produto aqui, o que caracteriza uma reação de síntese ou adição. Então, agora que nós vimos que a alternativa correta é a letra D, vamos para a nossa questão de número 2. E essa questão aqui, ela é bem legal, ela tem tudo a ver com o triângulo do fogo que foi explicado na nossa aula. E ela diz assim, ó, fogo nada mais é do que uma reação química chamada combustão, que libera luz e calor. A teoria do fogo considerava três elementos básicos necessários para iniciar a combustão. Quais são esses aí? Aí vem esse textinho aqui, ó, para a gente completar essas lacunas que estão aqui em aberto com os correspondentes que se enquadram aí. Aí vem o combustível, é o material tan-tan-tan-tan-tan, sólido, líquido ou gasoso, capaz de reagir com o... Aí tan-tan-tan. Aí ponto. Comburente, por sua vez, é o material gasoso, em geral o... Aí tracinho, para você completar, que pode reagir com um tracinho, produzindo assim a combustão. Aonde nós temos as alternativas para poder fazer o preenchimento dessas lacunas? Aqui, ó, nas alternativas. Ele pergunta, dentre as alternativas, escolha aquela que fornece as palavras corretas para completar as lacunas vazias das definições dadas para combustível e comburente. Aí vem, será que é a letra A que vai poder satisfazer aquelas lacunas? Será que é a letra B? Será que vai ser a letra C, a D ou a letra E? Você aí já fez a atividade, já leu com calma, lembrou lá da nossa aula, então tenho certeza que você observou que a alternativa que se enquadra para o preenchimento correto é a alternativa B. Mas, para tirar a dúvida, o que nós vamos fazer? Olha só aqui, ó. Essas palavras aqui de vermelho, elas correspondem à sequência que está exatamente lá na nossa alternativa B. Então, vamos ler junto para ver como é que ficou? Combustível é um material oxidável, sólido, líquido ou gasoso, capaz de reagir com o comburente. Comburente, por sua vez, é o material gasoso, em geral quem? O oxigênio, que pode reagir com o combustível, produzindo assim a combustão. Olha lá como se enquadra perfeitamente a sequência, perdão, aqui ó, oxidável, comburente, oxigênio, combustível. Por isso, essa alternativa é a nossa alternativa correta. A importância do aluno refletir, pensar e associar o enunciado da questão com a possível alternativa correta. Uma complementa a outra, às vezes, por uma simples expressão, por uma simples palavra, ou quem sabe, até mesmo uma vírgula naquela expressão, você finda assinalando a alternativa correta, o que não é desejado para o aluno. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso aí, pessoal. A gente viu aqui que vocês podem observar que a gente não foge também, né, Almeida, do que foi trabalhado na aula com o que é cobrado na atividade, justamente para você ter essa familiaridade. E a gente faz essa troca aqui na hora da resolução para você ver que, às vezes, quando você está na dúvida de qual seria a alternativa correta, só de você saber quais não podem ser de jeito nenhum a correta já ajuda bastante também, né, Almeida? Exatamente, professora Sabrina. E essa é o fato principal quando você vai assinando, seja aqui na nossa aula, seja numa prova qualquer que você está fazendo, da unidade 1, unidade 2, unidade 3, qualquer disciplina, ou seja o concurso também. Está certo? E agora a gente vai para a nossa última questão que é o se liga no Enem e a gente procura sempre trazer para vocês questões que caíram nessas avaliações do Enem para vocês estarem cientes de como elas são elaboradas, né? E que nem todas têm um grau de dificuldade muito elevado. O que pega muito no Enem é que ela é uma prova extensa, né, muitas questões em um dia só e às vezes a gente não está preparado para todas as áreas que caem naquele dia. Mas vamos lá! Essa questão aqui, ela é do Enem de 2020 e diz o seguinte, entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos constituídos por polímeros. A consequência do seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Isso aqui por quê, pessoal? Cada tipo de plástico ele tem um polímero específico que o compõe, né, professor? Exatamente. Polímero significa que você tem partes que chamam asmero e uma parte com outra parte com outra pó vai formar muitas partes e daí a palavra polímero são muitas partes da mesma espécie ligadas entre si. É o caso dos plásticos que nós temos no nosso cotidiano que são derivados do petróleo. Aí continua dizendo assim Esse processo envolve algumas etapas como separação de resíduos que é a catação moagem hidrólise lavagem secagem pirólise e aquecimento que é a fusão. Daí o problema é esse daqui que ele quer que a gente responda. Quais dessas etapas que foram citadas no texto do processo de reciclagem são classificadas como os métodos químicos? Muita atenção nessa parte aqui, galera. A maioria desses processos os químicos podem utilizar mas a gente tem que entender que, por exemplo, a catação é um processo de separação mecânico. a moagem lavagem secagem eles não são considerados processos químicos. Então a gente tem que ver qual é o processo que vai envolver a química de fato onde eu tenho que ter conhecimento químico. Nesse caso aqui a gente vai observar secagem a secagem ela não é um processo químico a gente vai fazer o que? Evaporação da água aqui a gente não tem separação eu posso separar através da catação a catação é um processo mecânico aqui a gente tem de novo secagem aqui moagem então tirando essas alternativas que tem processos que não são químicos nós ficamos com a hidrólise e a pirólise que nós falamos já na nossa aula sobre elas a hidrólise é um fenômeno químico no qual a molécula ela é o que? quebrada em moléculas menores na presença de água pirólise o professor Almeida frisou muito sobre ela é um tipo de reação química de decomposição ou análise na qual o calor do fogo decompõe uma substância originando dois ou mais produtos e aí a gente tem como resposta certa a alternativa A para essa questão é isso aí meu caro aluno que bacana deu para ficar bem na memória gravado aquilo que nós mostramos na forma escrita e também que nós explicamos não é isso? e o bom de tudo é que nós temos mais aula pela frente nós temos mais conteúdos pela frente fique ligado porque logo mais voltaremos valeu? tchau tchau tchau